Música Chama-nos um, dá um close Trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na pose Chama-nos um, dá um close Pra começar essa brincadeira Você vai que tá preparada Põe no joelhinho, vai, solta pra pão de trava Põe no joelhinho, caralho, solta pra pão de trava É o David M.M., tá ligado? Pra passar desse nome Trava, 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 tra Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na pose, chama no zoom, dá um close Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Põe no joelhinho, pai, o céu tava quando eu tava Põe no joelhinho, caralho, o céu tava quando eu tava É o David M.M., tá ligado? A DNA é o Papa desse nome, Papa desse nome, Papa desse nome Tu tá capu de Tavã, 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 Tavã Tavã, 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 Tavã Kelly Piquet Michael, Michael, achei, botou na frente, Michael, que jogadaça, Michael Golaço, goool GOOOOOOOL! Pedro, tocando para o Everton primeiro. Everton, cruzamento para o Michael! GOOOOOOOL! É o Michael! Aí o Michael, partiu para cima da marcação, limpou a marcação, bateu bonito! GOOOOOOOL! Michael ainda, passou por dois, passou por três, Pedro deixou passar para o Michael, o cara a cara bateu! GOOOOOOOL! Andréas, partiu para a bola, teve desvio, o galera deu um tapo no rebote! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mais Flamengo à frente, Mateuzinho lindo, drible, pintou o levantamento na área, o toque de cabeça! Michael de novo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Isla! O levantamento para o Bruno Henrique, que é alto, toque de cabeça, o Michael, o cara a cara bateu! GOOOOOOOL! 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 Domina no pico da chuteira, Everton Ribeiro, bom passe para o Isla, tocou atrás, atenção, Michael! GOOOOOOOL! 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 de videogame! Linda bola na frente para o Michael, ele domina na entrada, o que ainda saiu foi driblado, tá pintando o GOOOOO! GOOOOOOOL! O do Flamengo! Rodinei, bola para o Vitinho. Michel pediu. Vitinho na linha de fundo do cruzamento. Michel! Gol! Tentou tirar da zaga. Subiu o Léo. Ganhou do Gustavo. Volta a bola no Michel. No pé direito! No pé direito! Para o gol! O cara sabe que ele vai fazer a jogada. Ninguém impede de fazer. Bruno Henrique no cruzamento. Olha o Michel! Gol! Michel! De novo o Michel! E aí E aí Obrigado.